A CIDADE NO BRASIL Em primeiro lugar, esclarecendo que são posições unificadas, decididas de comum acordo e que serão implementadas. Em primeiro lugar, nós tivemos a necessidade de termos um enfrentamento duro em relação às organizações criminosas dos coiotes. Nós, valendo-se da tristeza, da situação triste porque passam alguns haitianos, essas organizações criminosas colocam esses haitianos de forma ilegal no Brasil, trazendo sofrimentos, trazendo riscos e comprometimento, inclusive, da sua própria condição de saúde e de vida. Isso é absolutamente inaceitável. Então, portanto, o governo brasileiro, através dos seus órgãos policiais e através das relações diplomáticas que nós temos com outros países de fronteira, nós pretendemos articular uma duração de combate, de enfrentamento a essas organizações criminosas. Nós não temos nenhum problema de que haitianos venham para o Brasil de forma legal. Por isso, nós vamos ampliar a nossa emissão de vistos para que haitianos entrem no Brasil legalmente e para que nós possamos, através dessas medidas, combater com rigor e com vigor essas organizações criminosas. É inaceitável o que essas organizações fazem, explorando pessoas, explorando a miséria de seres humanos. Então, portanto, nós queremos enfrentar com dureza essas organizações criminosas. Para tanto, além das medidas internas que nós vamos tomar no âmbito da segurança pública, e que, obviamente, eu não vou comentar, porque a questão de segurança pública eu nunca comento, nós intensificaremos nossos contatos com os governos do Peru, do Equador e da Bolívia. Eu irei, nos próximos dias, aos três países, dialogar com os ministros e as altas autoridades desses países, para que nós possamos articular medidas em conjunto que evitem essa ação lamentável dessas organizações criminosas, que ganham milhões de dólares às custas da exploração das pessoas. De outro lado, portanto, fica evidente que o Brasil mantém a sua postura de acolhimento a imigrantes por via de entradas legais, através de emissões de vistos. Então, portanto, o Itamaraty tomará, nos próximos dias, as medidas necessárias para ampliar os vistos de entrada e para, evidentemente, orientar de uma maneira segura e não submetida a organizações criminosas, de pessoas poderem vir ao Brasil. Também, uma outra questão que nós colocamos, de comum acordo com o governo do Acre, que é um parceiro do governo federal, é que nós vamos melhorar a nossa coordenação justamente para situações que não são justas que o Estado do Acre venha a vivenciar sozinho. Na medida em que essas organizações criminosas colocam a entrada desses haitianos pelo Estado do Acre, e de uma maneira absolutamente em condições de saúde péssimas, em condições lamentáveis, o Estado do Acre fica realmente numa situação vitimizada também por esse processo. E aí nós temos que fazer com que a política do Brasil de acolhimento seja também coordenada de uma forma, diria, harmônica com outros Estados brasileiros que podem recepcioná-los, que podem dar o devido acolhimento, a devida assistência, buscando encontrar alternativas de emprego para esses haitianos. Então, portanto, nós vamos melhorar a coordenação dessa situação de encaminhamento e acolhimento dos acrianos a outros Estados. O Ministério da Justiça, junto com o governo do Acre, dialogarão com os outros Estados para que nós possamos absorver esse problema dentro daquilo que é a tradição humanitária que o Estado brasileiro sempre teve. No entanto, deixamos claro, nós faremos um forte enfrentamento às organizações criminosas de coiotes. E para isso, contaremos com um diálogo e com a parceria com os outros países. Com o governo do Acre. Esses haitianos que entraram, todos eles vão receber o visto? Como é que vai funcionar essa seleção? Veja, nós temos uma situação, não há seleção. Os vistos para serem concedidos, eles têm critérios que são legais, que são obedecidos. Então, quando você tem uma situação de atendimento aos requisitos dos vistos, essa situação é automaticamente apreciada e deferida pelo Itamaraty, através das suas embaixadas. Isso segue o padrão normal que a legislação brasileira sempre coloca. O que tem acontecido é que há uma entrada ilegal, organizada por esses criminosos, por esses coiotes, que, obviamente, fazem com que as pessoas, após um percurso terrível, cheguem em péssimas condições de saúde, correndo risco de vida, cheguem na fronteira brasileira, no estado do Acre, e eles pedem refúgio, que pela legislação brasileira é algo que basta que você peça e a pessoa tem direito à permanência e locomoção no território nacional. É claro que o próprio Conari, que é o Conselho Nacional de Refugiados, já avaliou que a situação dos haitianos não é propriamente de refúgio. Então, o que nós temos feito? Nós temos negado o refúgio e temos direcionado a obtenção de vistos de trabalho provisórios no Brasil para esses haitianos. É o que nós temos feito, é o que o governo do Acre tem sido nosso parceiro nessa linha. O governo do Acre, honra seja feita, cortou no seu próprio orçamento, na sua própria carne, para poder dar um tratamento o melhor possível aos haitianos. E, evidentemente, não é justo que ele arque sozinho. O governo federal tem ajudado. Agora, nós temos que, só uma maneira de resolver esse problema, é evitar a entrada ilegal, é estimular quem quiser venha legalmente, como fazem quaisquer pessoas que querem vir ao Brasil. Então, é essa a linha que nós vamos adotar. Nós tomaremos uma série de medidas, dentre as quais um aprofundamento de diálogo com os governos do Equador, do Peru e da Bolívia. Eu irei pessoalmente, nos próximos dias, aos três países, para que nós possamos ter um diálogo de enfrentamento direto a essas organizações criminosas. E o senhor falou de uma coordenação com outros estados, haverá um fluxo para onde eles irão? Já está lá. Nós temos um convênio com o estado do Acre e com outros estados de acolhimento. Nós precisamos melhorar a interlocução para que isso possa ser feito de uma maneira a evitar quaisquer contratempos. E é perfeitamente possível isso. Muitas vezes, numa estrutura federativa, é difícil você realmente tratar com todas as instâncias, mas nós temos condições. O governador Tião Viana é um governo muito aberto ao diálogo. O governo federal tem essa disposição. Sinto nos outros governadores essa disposição. Falei recentemente com o prefeito Fernando Haddad de São Paulo, também, na linha de nós buscarmos acertar esses procedimentos. Isso eu acho que se resolve com facilidade. O grande desafio é enfrentar essas organizações criminosas. E nós vamos enfrentá-las. Agora, a situação de quem chega sem visto, o governo não está incentivando eles virem? Veja, nós vamos tomar medidas na linha de combater essa organização criminosa. Nós nunca incentivamos que viesse. Aliás, nós fizemos propaganda em Porto Príncipe, já distribuímos panfletos de orientação. Nós já aumentamos na capacidade de vistos. Agora, nós vamos ter que agir de maneira mais articulada com outros países. Vamos aumentar ainda mais a capacidade de vistos. E vamos dar uma resposta dura a essas organizações criminosas. Claro, temos que ter o apoio das polícias e dos governos de outros países, mas nós iremos lá para articular exatamente essa medida. Nós nunca estimulamos. Ao contrário, nós sempre desestimulamos. E fizemos propaganda, especialmente no Haiti, na linha de que não venha por organizações criminosas, venha por outras vias. Agora, é necessário que nós aprofundemos a parceria com outros países para que isso seja mais efetivo e possamos ter melhores resultados. Ministro, no momento de crise, de desemprego, existe emprego para os haitianos aqui no Brasil? Veja, eu acho que tudo isso é perfeitamente para se trabalhar, está certo? Se você pensar no Brasil como um todo, a quantidade de haitianos que entrou não é tão grande assim. Quando acumula, ela é grande. Quando eu acumulo numa entrada, eu boto lá, eu estive no abrigo, junto com o governo Tionviana há um tempo atrás, tinham 2.700 pessoas lá. Se você falar 2.700 pessoas num país como o Brasil, isso pode ser absorvido, desde que nós tenhamos entradas legais, tenhamos uma política de acolhimento, uma relação com os estados, que não fira em momento nenhum a postura que o Estado brasileiro historicamente tem acerca desse assunto. É muito importante ter claro também um outro aspecto. Essa no Brasil é uma situação nova, não é em outros países. Nós vimos o problema de imigração em outros países, sempre muito debatido, se cobrando de outros países, posturas humanitárias, que o Brasil sempre teve. O grande problema é que o Brasil, que era um país em que as pessoas não queriam ficar mais, agora as pessoas querem vir. Nós mudamos a nossa situação no plano mundial. Então, esse é um problema novo. Nós temos uma série de questões a enfrentar. Nós estamos discutindo a mudança da nossa legislação de estrangeiros, que ainda é antiga, é ultrapassada, é anacrônica. Nós temos que estar mais aparelhados para lidar com essa nova realidade mundial, sem ferir a postura de respeito ao ser humano que o Brasil sempre teve. E aqui vai um cumprimento sincero ao governo Tionviana, porque eu estive no Acre vendo o esforço que o Estado do Acre fez para poder custear um abrigo, para poder dar um tratamento humano aos haitianos. O problema é que, efetivamente, são as organizações criminosas que cobram, que esforlam esses haitianos, que poderiam, muitas vezes, pagar uma passagem aérea mais barata do que pagam para esses coiotes. E isso é... eles estimulam isso, eles estão ganhando milhões de dólares quanto a isso, nós temos que enfrentar. Quer dizer, o problema disso não é o do haitiano, o haitiano é vítima do processo. O problema, os verdadeiros criminosos são os coiotes, são essas organizações criminosas que se valem da miséria para poder ter o seu lucro. Não, não é verdade. Você vai lembrar... não. Se você vai lembrar, nós trabalhávamos com um nível de visto muito menor. Tem que fazer o debate público, falávamos em 100 vistos, 100 vistos mês. Inclusive, eu me lembro de ter dado coletivo, falando que eram 100 vistos, que o direito da família, etc. Nós já subimos essa capacidade, vamos subir ainda mais, claro. Agora, há uma questão que é central. Nós precisamos aprofundar a relação de desestímulo e de enfrentamento às organizações criminosas em parceria com outros governos. É por isso que eu vou lá tratar disso. E nós não conseguimos acertar a medida certa para enfrentar o crime organizado. Então, aí há um desejo firme do governo brasileiro, contando com as parcerias históricas que nós temos com o governo da Bolívia, com o governo do Equador, com o governo do Peru, de que nós possamos melhorar esse combate. E a Polícia Federal brasileira estará à disposição para que nós possamos, através de uma colaboração entre polícias, atacar de frente, de maneira mais forte, essas organizações criminosas. Sem isso, o problema não se resolve. Nós não podemos tratar como vilões as vítimas, que são os haitianos. Não podemos onerar o Estado do Acre da forma que vem sendo feito. Então, vamos atacar os verdadeiros criminosos, que são os coiotes. E, a partir daí, dizer que o Brasil, através dos vistos, a entrada legal, não tem nenhum problema em receber as pessoas que aqui queiram ficar. Somos um país que temos uma tradição de acolhimento. Isto pode ser feito, não tomaremos a postura que outros países no mundo, lamentavelmente, em certos momentos, tomaram em situações humanitárias. Nós temos essa possibilidade. Agora, que se cumpra a lei e que se ataque os verdadeiros criminosos. Mestre, a palavra para o Brasil. Só mais uma pergunta. Só, por favor. Que Estados, vocês precisam de dialogar? Não, nós temos vários Estados, já temos convênios com alguns. Nós vamos retomar isso, talvez ampliar. Vamos, junto com o governador Tião Viana, em total consonância, nós vamos dialogar com os Estados. Eu acho que o Brasil, ele tem condições de tratar desse problema com a dignidade e o respeito ao ser humano. E nós temos que nos forçar para isso. Ministro, o que é o pessoal? Obrigado. Não, nós vamos aumentar. Nós vamos anunciar. É, nós vamos aumentar. O Itamaraty está tomando todas as providências para aumentar. Assim que nós tivermos a avaliação do tempo, que não é simples fazer isso, existe uma série de medidas, o Itamaraty está fazendo um esforço para que isso seja feito rapidamente. Assim que essas medidas, tanto as áreas de segurança, tanto o retorno que eu tiver no diálogo com outros países, tanto como essas questões todas deste plano que estamos fazendo, nós vamos anunciar publicamente. Só peço a vocês que eu não posso colocar o carro adiante dos bois. Obrigado. 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 Obrigado.